E aí pessoal, beleza? Bom, é o seguinte, eu vou mostrar agora pra vocês uma placa de vídeo da ATI, né? A fabricante é Club 3D é uma 7850 e... modelo overclock e tal, né? A caixinha dela pequenininha, bonitinha olha só, menor do que uma caixa de sapato só que não deixem se enganar pelas aparências, hein? Olha, pequenininha, mas com desempenho bem maneiro, hein? Royal King e tal, né? Olha só que da hora! Modelo overclock, né? Esporta o... o Direct X11 a Infinity e Crossfire são 2GB de memória GDDR5 esporta o PC Express 3.0 no caso dessa placa aqui eles aconselham uma fonte de 600W então é o seguinte, meu eu vou abrir aqui a... a danada, né? o que a gente vai encontrar aqui agora, olha manual, manual... nem é manual, é só um informativo tal DVD e o T1 do Not Disturb e o T1 do Not Disturb pra você colocar na sua porta, né, meu? o serial da placa e tal e só isso, né? a placa, a placa, olha como ela vem muito bem embalada a caixa externa tem uma... outra caixa interna, né? pra PDG mais ainda a placa, né? cabinho Crossfire zero bala e vamos... e só isso e a placa, né? não tem cabo nenhum nem nada também não precisa de cabo eu já expliquei várias vezes, né? porque... não há mais a necessidade de você colocar cabo pra... pra... nas placas, né? porque toda a fonte tem não há mais as fontes mais atuais, né? vê que a plaquinha tal, né? isso aqui lá vem um plástico eu tenho esse plástico anti-estático, né? agora vamos... abrir aqui, ó PCB vermelho, né, meu? saídas uma saída DVI um HDMI e um DisplayPort o fã... o fã dela, né? um redpipe bem grande aqui, ó esse cooler aqui tem até o nome, né, meu? aqui, ó CoolStream com certeza é melhor do que o cooler de referência, né, meu? olha que o redpipe ele é muito animal ele é grande ele atravessa olha, ele vem daqui atravessa ela ela volta aqui passa pelo core, né? e vem pra cá e sobe aqui de novo quer dizer que ela é comprida e tal, né? o dissipador dela, né? ela é bonita, hein? olha que da hora olha, só um conector de seis pinos pra alimentar ela, né? mais um que o suficiente testar ela um pouco e colocar ela no comparativo pelo lado de VGA, né? mais uma pra reforçar o time do... da AMD que anda meia... que tem poucas, né? beleza, galera? então tá apresentado pra vocês a Royal King 7850 da Clube 3D muito obrigado de novo e até a próxima, hein? falou-se!